Música Brilhante o Leto, olha o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Corinthians 36 e 30 pelo alto Subiu o Rivaldo antes do Marcelo Gravados no segundo tempo, pode pintar aí Cruzamento pega no palco e o GOOOOOOOL GOOOOOOOL A barreira tá certo que Rodolfo Rodrigues GOOOOOOOL Rivaldo para o Corinthians Tomando posição, na bola o time do Corinthians Falta perigosa pra boca do GOOOOOOOL GOOOOOOOL C. Bolsonaro GOOOOOOOL Do Corinthians Não sei disser que cantinho por ia lá Eu vou me desagre O rival do Marcado do SACAIMO C. Bolsonaro A Dinahildo, o Conceição da Simento Vou ficar com a Dinahindo mesmo. Cruzamento para o Rivaldo. Toque o gol! Gol! Do Corinthians! Rivaldo metendo a testa na bola. O Corinthians conseguiu o seu terceiro gol no momento que não poderia ter conseguido no comecinho do segundo tempo. Começou a fazer graça ao time do Coringão. Toca aqui no meio para o Marcelinho. Olha que grande jogada, me pareceu impedido. A arbitragem não deu. Vai fazer o quarto gol! Gol! Rivaldo! De graça o toque do Toninho, olha o contra-ataque do Corinthians, Neto. A bandeirinha diz que está legal. Rivaldo, olha o gol do Corinthians. Gol! Rivaldo! Rivaldo! Preocupado, veja a confusão que está estabelecida dentro da grande área do time do Santos. Bateu o vinho. Olha o toque! Gol! De Rivaldo para o Corinthians! Rivaldo! Valber! Tentava o Rivaldo. O toque de cabeça, Viola. Faz o domínio. O toque para o Valber. Ainda Viola de cabeça para o Tupan. Olha a sobra, Rivaldo bateu para o gol! 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 Gol, Corinthians! Rivaldo! Marcelinho. Olha o Valber. Chega o Corinthians. Gol! Do Corinthians! Aos 40 do segundo tempo, Rivaldo marca. Deixa cobrar, fala. Olha a cobrança. Olha só, Rivaldo pode pintar o segundo, bateu para o gol. Gol! Rivaldo aos 54 segundos. Do outro lado ele está tranquilo, não tem torcida lá. Torcida do Mogi está pegando no pé do Marcelinho. Direto, Rivaldo! Gol! Rivaldo empata para o Corinthians. Rivaldo empata para o Corinthians. Rivaldo, o craque da camisa número 15. Pode aparecer o quarto gol corintiano aí, hein? Bote de cabeça na zaga da ferroviária. O Marques pode achar o Valdo lá na direita. Chega até o lateral do Corinthians. Vai bater forte. Cato Rafael, uma saída do goleiro. Gol! Gol! É do Corinthians! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri